Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade que você vê primeiro aqui. Estamos trazendo uma novidade da Benelli, Leocino 800, todo atualizado, vai entrar a motocicleta aí. Olha essa graça dessa motocicleta. Tem no grafismo verde, escuro e temos no grafismo cinza. Eu vou entrar direto nos dados do motor. Um motor de 754 centímetros cúbicos, um 4 tempo, dois cilindros em linha, um DOHC com refrigeração líquida. Despertando, 76 cavalos a 8.500 rpm, 67 Nm a 6.500 rpm, taxa de compressão de 11.5 por 1. Um diâmetro de 88 milímetros por um curso de 62, que caracteriza um motor quadrado. Um tanquinho com capacidade de 15 litros. Vamos ver agora o painel dessa motocicleta. Um painel TFT com espelhamento para celular, USB, rastreamento interno e externo da motocicleta. Essa moto pesa 203 kg. Dividido pela potência, tem 2,8 kg para cada cavalo. Um peso potência desportiva. Vemos o defletor em cima do farol de LED. Essa moto é full LED. Aí vemos a iluminação traseira, toda em LED. Muito bonita e uma iluminação muito boa. Vamos agora para a parte da putão, dos punhos. Um punho com iluminação interna, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Um acabamento de primeiríssima. Vamos ver ele aceso. Aí está. O que facilita bastante na condução noturna da motocicleta. É uma incorporação a mais punhos iluminados. Supensão dianteira da Kayaba. Upsidal. Freio a disco duplo na dianteira. Um 320 da Bembo. Pneu dianteira. Um 120 7017 numa roda de liga leve. Suspensão traseira monoshock com pré-regulagem da mola. E vamos ver. Um pneu traseiro 180 5517 e um freio a disco de 260 milímetros. Como nós temos a roda de liga leve, temos também essa motocicleta por off-road. Ela vem no formato de scrambler. O escapamento mais elevado, a roda raiada e o pneu para uso misto ou para uso de off-road. Agora vamos ver ela em cinza. O grafismo cinza para o asfalto e as rodas também são raiadas. E a suspensão dianteira muito bonita mesmo. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário. Se inscreve no canal que fortalece de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Tchau. Tchau.